Música Fala moleques e bonecas, beleza? Rezende Evil aqui Fala rapaziada, beleza? Wolf aqui E aí pessoal, Jean L aqui Fala galera, beleza? Orion aqui E vem galera, estamos aqui em mais um minigame de Lucky Block Bom galera, nós estamos no Cubão e o tema de hoje é a Apple Vocês podem ver aqui como que tá o nosso Lucky Block Maçãzinha mordida, top, todo mundo já deve ter visto Cuidado pra não quebrar É, tem que tomar muito cuidado pra não quebrar Galera, galera me acompanha e sabe que eu já quebrei acho que uns 300 A Residiva já ganhou esse aqui Uns 396 iPhone Dessa vez vou ter que quebrar galera, mas não vai ser por querer Tá bom? Também as outras vezes não foi por queira Mas essa aqui vai ser mais sem querer ainda Bom, enfim, como que funciona este minigame? Nós temos 4 Cubos, né? Cada um tem o seu Totem Cada um com a sua cor, obviamente E o nosso objetivo é simples É quebrar os Totens inimigos E vence aquele que o Totem ficar Na verdade não inteiro, mas pelo menos com alguns blocos, né? Ou inteiro Pelo menos alguns blocos você vence E vale lembrar que não é só o diamante que é o Totem, tá? Os vidros também fazem parte do Totem Então agora que vocês já sabem como que funciona o Lucky Block Cubão Vamos começar 3, 2, 1 Antes de começar Antes de começar Eu tenho um aviso pra vocês, galera Se vocês gostam de Cubão Não esqueçam de deixar o like Não esqueçam mesmo É muito importante Pra gente saber se a gente pode trazer todos os dias pra vocês Beleza? Também não se esqueçam de comentar ideias aí, beleza? Não se esqueçam mesmo Porque é muito importante pra gente pegar também essas ideias E colocar em prática aqui no Cubão Então vamos lá 3, 2, 1 E valendo Não Já caiu maçã lá embaixo Opa Opa Dificulte, gente Dificulte Opa Por favor Não tô tendo pra você Meu Deus Caraca, o Aaron tá sortudo, hein? Hoje eu tô Caraca Aí, peguei minhas maçãs que caíram lá embaixo Ah, mano O que? Ah, mano Ah, minha ilha já começou a explodir Que divertido E a minha, cara Que tá uma... Nossa, tá tudo horrível Ai! Tá tudo horrível aqui, cara Ah, tô sem skin Que feio Calma aí Vamos lá Vamos lá Vamos lá Ah Ó, diamante Ah, ó Oh, ow Oh, ow Ah, não Não Sai daqui Nossa, ladrão Não, eu dropei meus madeira Calma aí Sai daqui Roubei Tô mudando de queda Gol Roubei tudo Roubei tudo Ah, não Roubou o quê? Roubei os dois Os dois pringaram Dois? Chora, ridire Nossa, o ôkadro é muito safado, cara Chora pro alfão já Ah não Ó os lobos, os lobos, ataca ele Vai, vai pra lobada Uh, maçã dourada Boa Dessa vez eu vou fazer meu melhor Aqui, olha, boa, boa, boa Nossa, eu tô rushando nessa Não acredito, cara Ah não, velho, eu perdi maçã dourada O Orion está bem triste Cara Eu tô muito triste Tô muito triste Nossa, três maçãs do capirota Vai dar um jeito, vai dar um jeito Matei Oh yeah Oh yeah Olha aqui, bruxa Ó, esse pó tá destruído aqui Caraca, tá complicado, galera Tá bem complicado Eu não peguei nada de diamante ainda Tá tenso Tá bem tenso Caraca, minha ilha tá toda destruída Oh yeah, baby A minha ilha não tá destruída, eu tá... sei lá Beleza, beleza, beleza Beleza, beleza Ótimo, ótimo Nossa, diamante Que beleza, meu Caraca, velho Vocês já estão full de imã? Hum, quase Ainda não, quase Também É, quase Eu tô ferrado então Porque eu não tô nada Aham, tu deve estar com umas 20 look potion Né? Nossa, eu não tenho nada, cara Ele sempre fala isso Que droga Não, meu spawn não foi de tudo não, viu Relaxa Boa Ah Bispo Não, meu spawn também tá uma negócio Alguém dificulte zero aí, à vontade Ah, galera Vai me set, dei Caraca, falta pouco Você fez isso Ouve O que? Arroubar esse diamante? Calma Nossa, era pro Orion Tá quase full de imã já, cara Né? Foi sem querer, Orion Eu juro Tá bom É aquela pessoa que assalta... Oh, lucky potion Ah, mano Ó, começou Calma Caraca Nossa, os caras tão cheio de diamante, véi Quem dera, quem dera se eu tivesse diamante Boa, 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 boa Caraca, que sorte Boa, galera Boa Oi, eu esqueci de pegar um pack de madeira Deixa eu pegar Eu tô quebrando meu negócio aqui pra pegar coisa Perfeito Cadê, 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 cadê Boa Que eu preciso isso daqui só Maravilha Maravilha Vamos fazer uma espadinha Full de imã Já? Full de imã O cara tá full de imã mesmo Full de imã, full de imã, full de imã Ok Vamos lá Vamos continuar aqui Porque o negócio não pode parar Boa Opa, mais um diamante Oh, Bob Sai, sai, sai Nossa, ele tá full de imã mesmo, véi Nossa, que sacanagem Nem pode dividir com os irmãos aqui os diamantes Ah, não Full de imã Full de imã, o totem Sério? Sério? Não Foi por muito pouco, galera Aff Meu Deus Calma, deixa eu ver Oh, Harry, gente Podia ter deixado, né? No Galera Foi por muito pouco, a sério Que que não explodiu, velho? Meu Deus do céu Não, por que que a minha ilha sempre no cubão fica toda destruída, velho? Ah, e a minha? Dá uma olhada na minha, filho Não, olha a minha Não, olha a minha Ai, meu Deus A minha tá zoada Que nem o Opho falando no episódio anterior Tá que nem a cara do Pok Nossa, a cara do Pok não é zoada É o quê? Não, não Eu odeio quando eu tô quietinho, velho Peraí Boa Ah, bugou Calma, calma Ah, cara, como se tivesse um look vira já aqui Nossa, velho A minha ilha tá inteira destruída Não tem mais lugar pra eu ir Eu não tenho spawn, velho Nossa, tô muito ferrado, gente Ah, velho Pelo amor Você tem pra Donner, mas já? Oi? Lógico que não Não, né, Rezende Não te conheço, né? Não tem, pô Lógico que não Você acha? Você tem já? Lógico que não Para a verdade Não tenho Não tenho também não, pô Eu tô tentando pegar ainda aqui Mas não tô achando Tá difícil Eu tentei pegar a look vira já também Não tô achando nada Calma Ai, mano Vocês tão bem? Cara, mas eu tô É, dá de viver Oh, uma coisa Ah, mano Que que houve? Nossa, tá quebrado Nossa, óleo, você tá ferrado comigo, juro Você não tá ligado Nossa, óleo Que? Nossa, bolacha óleo Ele matou Nossa, bolacha óleo Nossa, alguém quebrou meu totem Ah não Ai, meu Deus do céu Rezende Sai fora, véi Sai daqui, Rezende Caraca Ai, não tô acabando direito Não morre Que que é isso? Você tá por em mim Ah não Dane-se Mata aí Vou voltar pra minha ilha Caraca, velho Opa, parece que o jogo virou Eu me lembro que tu me destruiu no chão Ah, óleo Ah, óleo Nossa, velho Eu tô ferrado Alguém já atacou Gê, ó Não Sai Tá acabando aqui Já tá quebrado Mentira Ah, óleo Tá aí daqui Rezende Rezende Quebrou meu totem Nossa, como assim, cara? Ah, atacou aqui, poxa Putz, cara Que possível Caraca Eu tô bolado Eu tô bolado Ah, não tenho mais enderpeel Ah, que droga, cara Tô com uma Um bloco só Pô, aqui atacou o Jean O totem dê Tá bonitinho aqui Tem que falar do meu bloco, né? Não, pode deixar o Jean em paz Tem que falar do bloco do Jean Só olha aqui Caraca, velho Eu fui legal, hein, Rezende? Ai, meu Deus do céu Vem, vamos, vamos Por que que vocês estão focando em mim? Bom, o Rezende só tem um bloquinho Por que que vocês estão focando em mim? Não, eu não tava te focando Mas é que, né No episódio lá, né Tu nem Não, Wolf Sai daqui, Wolf Ô, tu matou um cachorrinho, tadinho Nossa, o Wolf tá que tá Ai, ele tá de que? Ele tá aqui, poxa? Nossa, o Wolf Nossa, ele tá com a melhor O Wolf tá um monstro Rezende, meu amigo Ah, é, agora você vai morrer, filho Ai, caramba Meu Deus, você já tem que me dar um capiroto, cara Ai, você ia... Ah, mata ele, pelo amor Tem dois blocos O Rezende tem um bloco E o Wolf tem dois E eu não tenho nenhum enderpeel Não, 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 não Não tem nenhum enderpeel, mas também não tem nenhum totem Ah, Wolf, para, Wolf Ah, então você ganhou Ganhei! Ah, mano Ah, não Ah, cara Por que que eu vou ser bonzinho com ele, velho? Ah, meu Deus Wolf é um Rezende, cara A gente não pode deixar ele Ah, quebrei coisa do recente É porque o Ovo foi parar Pensei que ele tinha acabado de quebrar o último, tá ligado? Ah, mano Ah, não Nossa, véi, na moral Foi muito sincronizado isso Foi muito sincronizado Ah, eu nunca mais tenho a piedade de vocês, gente É nóis, Alfão É nóis, é nóis, é nóis Tamo junto, like, galera Se você curtiu o vídeo, não se esqueça de deixar o like Favorito e se inscrever no canal se vocês não forem inscritos Tanto o canal do Wolf, como do Gian, como do Orion Estão aí na descrição, são canais bem top Se inscrevam lá E é isso, não se esqueçam que hoje teremos mais 3 vídeos no canal Meio dia, 2, 6 e 8 E é isso, valeu, falou e tchau Tchau, pessoal